Bom, olá pessoal, bem-vindo, já sabe, eu sou o Dan Hoffman, deixa aquele like no vídeo, sim, se é um canal. Gente, então ontem, ontem chegou quem? O Zephyr, Zephyr Prime. Bom, vou mostrar aqui rapidinho uma bíbliazinha pra vocês, tá? Só pra ter uma ideia. Eu vou reformular esse vídeo aqui, ó. Essa desse é uma bíblia que já temos até uns dois anos atrás, mais ou menos, tá? Nem tem fragmento de arconte. O que a gente faz? O Zephyr, ele começa a planar, tá? Então ele tem que decair um pouquinho mais lento, né? Então a gente tá botando uma bíbliazinha pra ficar no alto lá, receber menos dano e descer porrada dos bichos, tá? Mas isso aqui é bem antigo, ó, tem de sobrevivência. Isso aqui, ó, eu coloquei a habilidade da Valkyrie nele, nela, né? Coloquei também aqui, ó, a habilidade da Cora, botei uma bíbliazinha de defesa, mas aí eu vou dar uma olhadinha. Hoje a gente vai estar na live, então eu queria convidar você pra dar nossas livezinhas aqui, ó. É que hoje, cara, hoje é sábado, né? Bom, geralmente, vamos ver se a gente vai dar uma live um pouco mais cedo hoje. Acho que umas 4 horas eu faço live hoje, belezinha? A gente vai dar 18 até 23 horas, mas hoje começa sabadão, acho que eu vou almoçar. Quando eu almoço eu já ligo a livezinha aí pra poder, tá? Até tá montando uma videozinha nova do Zephyr, tá? Que é antigo, ó, não tem nem fragmento de arconte nele aqui, ó. Vou colocar uns fragmentos de arconte, tá? Também veio a Rubico, Prime e a Kronen. Então, meu, aproveita que só veio coisa top, viu? Rubiquinho. Como dia 18, ó que interessante. Dia 18 vai ter um novo Orphanine. E a Jade, cara, eu tô achando que ela vai ser top pra poder fazer a Eidon. Então você aproveita aqui e também já pega essa arma aqui. Porque se ela consegue planar, né, voar, sei lá, a Jade ficar parada no ar. Então a gente consegue matar o Eidon com mais facilidade. Mas aí a gente vai testar a partir de dia 18, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, a gente vai pegar as relíquias, tá? Vai pegar aias, tá? Então você vem aqui no mercado. Vai ter que ir em cima destaque e tem aqui, ó, Ressurgência Prime, beleza? Então, ó, você tem 26 dias pra pegar a nossa Zephyr. E também veio quem aqui junto, rapaz? O Zephyr e o... Quem tá aqui? O Croma? E o Croma. É, o Croma e o Zephyr. Top, né? Ó. O Croma é essas aias. Eu mostro daqui a pouquinho no finalzinho do vídeo onde eu vou formar aias. Belezinha? Eu tô juntando bastante aias. Eu tenho que juntar 2 mil aias. Pra vir na esperança, né? Que venha aí uma Amber Prime junto com a sua Glaive Prime. Então eu quero juntar 2 mil aqui. Como tem 26 dias, então eu vou ver se eu junto aí pelo menos 20, 30 aias por dia a partir de hoje. Por isso que eu consigo chegar uns 2 mil assim próximo daqui a um mês e pouquinho. Show? Bom, como que você vai conseguir fazer, gente? Vai ter forma aias, tá? E tem as relíquias. Beleza? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 relíquias, tá? Se você clicar aqui, ó. Pode perceber que esse aqui, ó. Tem o neurovisor do nosso Croma. Tem aqui o neurovisor do próprio Zephyr. Geralmente, gente, ó. Vamos ver se tem um drop dourado aqui, ó. Rubik Prime, drop dourado. Ó, se você clicar em verso aqui, ó. Pode perceber aqui, ó. Então pode ver que aqui, ó. A Rubikinho é dourado. O que você faz, gente? Forma pelo menos aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forma umas 30 aias. Pelo menos 30 aias, tá? E junta 5, compra 5 de cada uma. Certo? Chama os amigos, chama o pessoal da live também. Se você quiser ajudar a abrir relíquia e tal. Entra na nossa livezinha. Sempre tem gente abrindo relíquia. Aí você monta uma PTzinha lá comigo ou com o pessoal, tá? Mas compra 5 de cada uma. Junta 30 aias e dá uma formadinha aqui. Tá? Você vem aqui e compra. Vem aqui, ó. Pum. Comprou uma relíquiazinha. Tá, vem. Comprei uma relíquiazinha, ó. Comprou uma relíquiazinha aqui. Show? É que, na verdade, eu tenho muita relíquia. Sem ser essa relíquiazinha aqui, ó. Vem ver que bacana aqui, ó. Bacana assim, entre aspas, né? Foi loucura isso, né? Mas tudo bem. Eu tenho muita relíquiazinha do Zephyr ainda. Quer ver, ó? Zephyr. Olha só. Tem 225 essa aqui ainda, tá vendo? Temos aqui 215. E por quê? Eu, em 2019... 18 ou 19... Eu fomei 5 mil relíquias radiante. No Sustentador Elite. E ainda eu tô gastando relíquiazinha ainda. Loucura, né? Tá doido, rapaz. Quem sabe um dia eu volto a fazer isso. Mas, meu, não gasta negócio não. Show? Bom, onde você vai farmar as suas relíquias aí? É... As suas aias. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho mais interessante se você quiser pegar as suas aias aqui, ó. E eu fico variando, tá? Na terra, confesso que eu não pego tanto. Acho a missãozinha mais chata. Eu venho aqui, ó. Onde eu mais farmo é aqui em Necralist, né? Eu posso farmar... Tanto que eu farmo mais em Deimos e também faço também em Fortuna. Eu pego a quinta missão. Eu percebi o seguinte. Quando eu fico fazendo só, farmando só em um lugar só, parece que começa a cair menos aias. Então, o que eu faço? Eu filmo uma horinha e pouquinha em Deimos. Depois, uma horinha, umas duas horas, digamos, em Deimos. Aí no outro dia, ou mesmo dia, eu troco. Eu vou lá pra Fortuna, tá? Ó, viagem rápida aqui. Vamos falar com nossa mãe. Mãe aqui, tá? Faz a missãozinha aqui, ó. Contar as recompensas. Sempre a quinta missãozinha. Clica em Verso, tá? Você vai ter aqui, ó. Seis opções pra cair. Entre elas, as aias. O legal, gente, tá vendo aqui, ó. Essa missão aqui é... Amostra do núcleo. Tá vendo aqui, ó. Força Bruta. O que você faz? Inicia a missãozinha. Essa tem a missão nessa parte. Inicia a missão. Aí, quando acabar essa missãozinha, não vai pra extração. Lá no próprio mapa, tem outras mães no mapa. Vai procurando nas mães uma missãozinha chamada Força Bruta. Ou pela ciência também, é legal. Tá? Aparentemente, ela vem mais missão. Não vai clicar aqui agora, tá? Clica na quinta missão. Porque aqui, ó. Tem mais opção, tá vendo? Muita opção. Você vai clicar nessa missãozinha aqui, ó. Na quinta. Há os de seis opções. Beleza? E lá em Fortuna, geralmente a missão que tem... Sabe o que é espionagem? Alerta? É onde eu pego bastante. Vou te mostrar pra vocês uma coisinha aqui, ó. Então, essa missãozinha aqui na missãozinha com a mãe. Aqui em Fortuna, você vai fazer o seguinte, ó. Vai na missão. Eu vou, faço isso. Fico lá uma horinha e meia, mais ou menos. Em... Deimos. Aí eu venho aqui e fico mais uma horinha e pouquinho aí, Fortuna. É que quando tem... Tem... Segunda, terça e quarta é difícil porque tem... São três contas. E eu tenho que ficar abrindo... Eu tenho que fazer a Netracel. É, formar... A Nightwave, né? E aí depois eu vou começar a voltar a formar bastante alias aí. Ó, aperta o ESC aqui, ó. Viagem rápida. Não vou colocar o Dico. Tá? Mesma coisa. Vem aqui, ó. Conta as recompensas. Tá vendo aqui, ó. Você pega sempre a quinta missãozinha. Tá? Ó, tá vendo aqui, ó. Essa missãozinha aqui já tem uma opção a mais. Então o que eu faço? Quando tem sete opções, tá vendo aqui, ó. Aí eu não venho, eu não faço aqui. Eu vou lá e fico fazendo em Demons. Porque tem uma rotação. Daqui uma horinha muda, certo? Aí eu faço o quê? Vou lá em Demons, faço missões. Aí daqui uma horinha um pouquinho eu volto pra cá. Quando tem sete opções eu faço aqui, ó. Tá? E aí a gente vai mear bastante alias. 20, 25 alias. Depende do dia, tá? Você pode fazer com os amigos ou também pode fazer aí com o pessoal aí sozinho. Tem os caras iguais sozinhos, né? Confesso que em Demons sozinhos é até mais interessante, viu? Mas aqui em Fortuna é melhor em grupo. Fala, gente. Então aproveita aí. Você tem aí, quantos dias ainda? 26 dias, né? Temos 26 dias. E eu tô achando... Não é por nada, não. Mas tô achando que quando eu vim na Tenocon, cara. Tem a grande chance de vir aí. Nossa Ember. Nossa Glaive. Porque a Glaive já tá há alguns anos, cara, sem aparecer, ó. Já tá há alguns anos sem aparecer. É uma amelizinha, né? Ou seja, lança e explode. Faz uns dois anos ou mais que não vem. E tá caro, viu? Se você procurar no mercado em Glaive Prime, dá uma olhadinha o preço lá, tá? Ah, e lembrando. Dá pra você comprar tudo com alias, né? Mas se você vir aqui, ó. É carinho, viu? Ó, 40 reais, 80 reais, 160 reais, tá? Que são as alias regias. Tô perguntando, mas como que eu consigo alias regias? É só no dinheiro. Mas dá pra ser uma amelior normal. Vim aqui comprar relíquias e abrir com o pessoal. Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo. E é isso aí. Até mais. Bom Farming. Eu vou esperar quando a votação terminar aqui. Vai ter aí. Que vem? No mês que vem? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.